A rua tá chegando, né, gente? Então eu vou fazer a performance assim com tudo que eu tiver aqui de carnaval E eu vou ficar o vídeo todo, não vou chegar mais não, eu vou ficar com essa coroa aqui Em homenagem a esse casal de hoje, a Cristiana, da Valeafel, que é uma princesinha Hoje a gente vai assistir a história de Bernardo e Cristiana de Maliação ID Assim, eu gosto bastante de Maliação ID, mas eu vejo que também tem muita gente que não gosta, né? Eu gosto, gente, a atuação do Fiuk pra mim não comprometeu em nada É magistral? Não, mas passa, né? Então antes de começar, vamos se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentar bastante E bora pra mais uma história aqui no Nada Faz Sentido Atenção! Todas as histórias do canal Nada Faz Sentido são em formato reagindo Portanto, haverá cortes na história e comentários para que se crie um conteúdo original Seguindo assim as diretrizes obrigatórias da plataforma Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo fazendo comentários desnecessários Pois serão excluídos Aos demais, uma ótima história Muita coisa errada por aí, eu tô tentando mudar algumas Peraí, peraí, peraí Olha, será que essa galera é legal? Ô, meu amor, meu amor, esse não foi lá, você fica só comigo Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom E aí, que turma a gente ficou? É 300 e 1, brother, tá todo mundo chato Ah, não Coisitinho de novo Ei, eu também tô nessa Eu também Seguinte, esse aqui é o nosso último ano nesse colégio Isso quer dizer que... Prama familiar Pô, que cilada Cilada que vem pra bem Por quê? Meu velho comprou uma super casa, Ogrão, com piscina e tudo Ah, já ganhou a gente em conta da galera então Ah, já é A gente vai estudar na primeira opção É, filha, por quê? O colégio é ruim? Ruim, pai O colégio é maravilhoso, o melhor colégio dessa cidade, se não do Brasil Aceita ou não a proposta do Paulo Roberto? Pai, não tem o que pensar, já tá aceita É, bonitinha Bonitinha? Bonitinha aonde, velho? Mó caro É, só que a maior gata tá atrapalhando o nosso treino Aí, gatinha Como liberar quadra, a gente precisa treinar Gatinha, eu sou artística, tá um esporte muito sofisticado pra cabecinha de vocês, ouro, jogador de joga Vocês que esperem, eu cheguei primeiro Eita Eu acho que vocês não vão deixar resolver isso na marca Por quê? Não, eu não entendo Relaxa Vou tirar a chatinha daí sem violência Assim, essa pista ali, que ela fica patinando e eles ficam jogando lá É, assim, um ponto de caos da história, né? Porque Malhação sempre tem esses restaurantes, né? Tinha o Gigabyte, tinha vários outros E aí, como o outro já tinha ido com Deus, trouxeram esse que eu acho muito interessante Mas eu acho, assim, um modelo mais americanizado Porque, né? Quem é que joga esse jogo? Eu acho que é Rocking, né? No Brasil Muito difícil, gente Vamos colocar o pé no chão que é muito difícil, né? O mundo sabe? Mas um deles aprendeu a lição Cristiana, a Cristina... Nada Eu só esbarrei e eles se tabacou no chão Mas o coitado se machucou? Pai, mais um ano quebra, vai Oi E aí, como é que vocês estão? Gostaram da casinha? A casinha é ótima e o melhor de tudo é de graça O que eu queria é apresentar as nossas famílias, né? Acho que nem todo mundo se conhece Vamos? Desce, por favor! Adolescentes Olá, mãe Ah, finalmente Bora, aprazadinho Esse aqui é o aprazadinho da família Meu filho Bernardo Deixa eu te apresentar Meu amigo Antônio E aí A filha dele é Cristiana Por você? Não acredito Ah, vocês já se conhecem Você já se conhece, hein, gente? A gente se conheceu hoje à tarde Ah, não vai me dizer que vocês já brigaram Claro que não Cristiane é um doce Cristiana, com A no final Inclusive, ela até me ensinou a fazer umas manobras de patinação artística, né? Foi Aliás, aquele tombo doeu muito? Eu jogo rock, eu tô acostumado a cair, caiu toda hora Cuidado pra não cair de cabeça Não, você tá bem? Tô bem Só que uma garota que tava com a gente ali dentro da caverna Tá satisfeito com a sua irresponsabilidade? E a culpa é minha da garota ficar presa, né? Se você andar de balão num tempo desse, nada disso teria acontecido, né? Não me enche, garota Ela veio porque ela quis Não obriguei ninguém a ver comigo, não Vem Eu tava por um buraco lá do outro lado, todo mundo conseguiu Só a Rita, nossa amiga, ela é um pouco... Um pouco gordinha, ela ficou entalada, não conseguiu sair, não Quer dizer que a garota... Entalou no buraco, é isso? E aqui, gente, essa malhação tratava muita coisa Homofobia, gordofobia, que a menina ficou presa na caverna Porque ela é mais plus size, né? Não conseguiu sair e eles tão zoando E a Cristiana, ela era militante Nessa época, a militância não tava tão em alta como tá hoje Então, a Cristiana era a primeira militante do mundo Porque, ó, a pessoa militava toda hora Enganando a minha irmã? Não ter festa beneficente nenhuma? Não é nada disso, nada É só uma brincadeira Pô, a Cristiana tá arrasada de cansar a sua mãe em casa Por conta das tarefas que vocês tão dando pra ela Agora tá na hora da tua irmã levar na esportiva a nossa brincadeira Mas até quando vocês vão enganar ela? Só mais um pouquinho Daqui a pouco a gente conta a verdade Você vai ver que até ela vai rir da brincadeira Vai rir da brincadeira E aí, Cristiana, tudo bem? Tudo bem, vocês? Bom, e aí, tá pronta pra mais uma tarefinha? Pode mandar, vamos Endereço da distribuidora que dou as bebidas pra festa do retiro Você busca? Claro Enquanto isso a gente toca as outras coisas Decoração, gal do som, os brindes pro bingo Gente, vai ter bingo Baneiro Claro, velhinho se amar em mim Ih, raia dos mendigos, inteiro de banho de barra negra Cristiana É muita coisa, é? Só levou duas bolsas? Pô, deve estar pesado, hein? Cristiana, faz o seguinte Pega um táxi Eu vou avisar não se Pra pagar quando você chegar em casa Tá bom, tchau Táxi? E aí, Cristiana? E aí, galera? Tudo em cima pra festinha? Tudo, tudo Só faltam umas cinco tarefinhas, né? Ah, cinco? Cinco Um pra cada um Coincidência, né? Ih, Cristiana Cristiana Tá aqui Cortar os papéis com o nome do retiro pra decoração Decoração? É, já tá tudo esperando lá no escondidinho Mas é muita coisa, já? É Não, quase nada É nada Um pouquinho Um pouquinho, né? Tá Então, vamos lá Caraca, tá doendo Vai dar pra uma boa causa, vai Coitada Coitada, é assim Pra pegar o coração dela Era só falar que tava fazendo alguma boa ação Alguma causa social Tava envolvida Então eles utilizam da bichinha da coitada da Cristiana Pra decorar a festa deles Falando que é uma festa pra uma ação beneficente E não era Aí, olha lá Vamos curtir com a cara da renda Diga Todos os papéis? Precisa de tanto assim, galera? Não tá doendo É que o lugar onde vai essa festa é muito grande, né? É E a decoração precisa ficar bem legal Tá Mas ainda falta muito? Não, não Já coloquei mais de metade Agora o intervalo termina Porra Caridão Gente, a nossa festinha vai bombar com a ajuda da rainha dos mendigos Tudo bom? Tudo Tava no seu lugar das meninas? Tava, tava ótimo lá Por que você não foi? Fala, tava feliz de dar uma botinada Festa na casa do Bernardo, hoje? Festa na casa do Bernardo Como assim? É, ué Você não foi convidada? Todo mundo foi convidado na escola Não É assunto da galera Achei de melhoria daquele convite Gente, como é que vai ter festa na casa do Bernardo Se hoje é o dia da festa do retiro dos velhinhos? Cara, que estranho Hoje é o dia da festa do retiro dos velhinhos Tem certeza que você não tá Por que você não vai na festa do retiro? Peraí Isso aqui foi o papel que eu cortei A Cristiane, eu acho que ela Cristiana! Enfim, é Pois é, a Cristiana, ela trabalhou super bem, ó Eu acho que ela merece ganhar um convite pra festa Não, não, aí já é demais Pode encher o louco Você ia chamar gente legal pra ter Se você me prometer E você não vai trazer nenhum mendigo Vocês me zoaram, né? É isso? Vocês me zoaram? Não Não tem problema não Vai ter volta, seu sintiosa! Então ela descobriu, né? Tudo, mas ela não é idiota Tipo assim, de deixar passar barato Ela vai pagar Não vou dizer Não digo nem a mesma moeda Eu digo assim Uma moeda mais valorizada ainda Eu não perco essa festa por nada desse mundo Você vai na festa? Claro que eu vou Imagina Eu tô fazendo o que você me disse Levando na esportiva Mas o que eu tenho que fazer? Então Olha lá, cuidado Uma festa hoje, sabe? Alô? Dona Cissa? Oi, Dona Cissa Cristiana Filha do Antônio, tudo bem? Tudo ótimo É que Dona Cissa, eu tô ligando Pra saber se a senhora não acha melhor Guardar o seu tapete novo Num lugar mais seguro É Ué, é por causa da festinha Que o Bernardo tá dando hoje Ai, Dona Cissa Aqueles vândulos vão estragar o seu tapete Oi, Hétor Liga o som aí Você me chamou de quê, moleque? Pega a minha casa já Se o moleque não é educado Sua casa? Minha casa, do meu marido Da minha filha E do irresponsável Do meu filho, Bernardo Que trouxe essa cambada de gente pra cá Sem a minha autorização Bora, bora Bora, bora, gente Bora, bora pra cá Bora, bora Vou ficar de castigo, não Mas eu anormei nada, não Foi nada combinado, pai Eu posso explicar na hora Não comece explicando o que aconteceu Com essa pari... A minha escultura Desentendido, Bernardo Você sabe muito bem Que a minha escultura tá destruída Era uma... Calma, parou Complicação Abre Inspiração Bacana, borde Ele praticamente dormiu em cima dela Porque ele se jogou Caiu em cima dela e ficou Aí, ó... O tempo passando E o condicionamento aumentando E não levanta, gente Não levanta Aproveitou a situação, né A Cristiana tinha que pegar o patinho Ele se dar uma patinada na cabeça dele Isso Não vejo Te ato igual educado, né Porque eu fui dar uma festinha em casa E ele chamou os próprios pais assim Ainda bem que eu sou muito bem educada E eu falei Comitinho de expressa Não foi você pior a nossa festa A gente também tá adorado, né Porque a festa tava tão boa, não tava? Eu acho que a máquina deve ficar Porque pra quem já precisa É mais prático Tá aqui do lado, entendeu? Ninguém tem desculpa E pra quem não precisa Sinceramente me faz a menor diferença, né? É assim Porque esse tipo de incentivo Faz os meninos começarem as coisas Um pouco mais tempo A minha filha, por exemplo É muito jovem Pra iniciar a sua vida sexual Gente Tá pegando que esse responsávelzinho Ia deixar você se ferrar Ele é o culpado de tudo Não, não Eu já conversei com ele Não foi ele o culpado Pelo lance da Amônia Só se acusou pra me salvar Como assim? Isso mesmo Ele se acusou só pra não me ferrar Sabe quem é o culpado Aí ele conversou com o cara E mandou o cara se empregar Só que o cara amarelou na hora H Aí ele foi no livramento Confessar pra eu não perder a minha bolsa, entendeu? Foi maneiro comigo, cara Que isso, olha Fica tranquilo E você, Cristiane? Não vai me pedir desculpa, não? Cristiana, um A no final Tá, tá bom Mas você tomou a suspensão E o culpado vai ficar por aí De boa, né? Não esquece, sério Deixa isso quieto Porque se não é capaz O pessoal vai ir pro Vitor de novo Eu já tomei bronca do livramento Já tomei minha suspensão Não vai mudar nada no meu currículo Já tá tudo indo, tá? Eu já tô indo Aliás Eu juro, Cris Eu adorei Adorei muito você me pedir desculpa Beijo, Cristiane Ai, que susto, garoto Isso que dá Fica a extraída E é incrível como o Fiuk mudou nada De estilo De aparência Não mudou nada Não envelheceu pouquíssimo, né? Olha quantos anos já tem essa malhação E assim, não mudou nada Nada, 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 nada Fica incrível Ai, as mesmas roupas que ele usava lá Na gravação de malhação ID Ele levou lá dos estúdios Globo E tá usando até hoje em dia Vocês viram no Big Brother A calça verde Quem é que usa a calça verde de 2023? Na verdade, lá em 2020 Foi o BBB dele 21, não sei Um desses BBB aí Acho que foi o 21 Quem é que usa em 2021? Você é o garoto mais bobo Que eu já conheci em toda minha vida Ué, isso não significa nada, né? Porque, imagina Você deve ter ficado com uns dois garotos A tua vida em boa Eita, com medo de não existir Os meus encantos Da mesma maneira que eu não existi Te dei um banho de sinhado Nos pés e a cabeça Te atora, né, garoto? Você virou, garoto? Você que me beijou, me dá um tapa Você tá maluca? Você que me beijou Foi você que me beijou Você! Você! Eu não falo que eu acho que eu digo um idiota Meio Graças a Deus O problema é que a queda provocou Uma ruptura parcial do tendão calcânio O tendão de Aquiles Ela deve ser submetida a uma cirurgia imediatamente E por isso eu preciso da sua autorização Pra iniciar os procedimentos Não, sim, claro, eu autorizo Mas... Quanto é que isso vai custar? Não se preocupa com isso Sua filha não vai deixar de ser tratada Por causa de dinheiro Se for necessário Que bom te ver, filha Como é que você tá, amor? Tô bem Quanta gente, parece festa Uma festa que eu preferia que não tivesse acontecido Foi um absurdo essa queda Ai, sabia que a dona Tânia tá achando Que alguém sabotou a passarela pra a gente cair? Gente, que bombagem Quem faria isso? Você não tem nada a ver com isso, tem? Claro que não, né, Cris? É louca Então eu tenho que te agradecer pela segunda vez hoje, é isso? Segunda vez? É, pelo lance lá da demissão do papai E agora pelo tombo, né? Não, sério, de verdade Não precisa agradecer Não tem nada a ver Obrigada Tudo bem? Eu que te pergunto Como é que eu tô? Olha, você tá ótima Aí aqui já Nessa parte que ela já tá acamada Já começa Algo a acontecer diferente A implicância permanece Do início ao final Só que aí Um novo sentimento Começa a surgir assim Dos dois lados É o seu tendão calcânio Que inspira muitos cuidados Assim? Você teve um rompimento parcial do tendão calcânio Esse aqui, o tendão de Aquiles A cirurgia foi feita Pra recuperar essa lesão Entendi, mas eu vou ficar boa, né? 100% boa Doutor, você sabe que eu sou uma batinadora artística, não sabe? É, eu sei, sim, sim Algum problema, doutor? A recuperação nesses casos É bastante difícil e complicada É, peraí Cris O que aconteceu? Ah, do seu gol poder começar a fazer terapia daqui a um mês Isso quer dizer Adeus ao campeonato brasileiro O que é que eu vou fazer daqui a um mês? Ah, sim não, Cris Ó, meu pai pode pagar Seu terapia particular pra você Eu sei Mas não dá O teu pai já pagou todos os despesos do hospital A cirurgia Foi um acaso Ter o dinheiro mesmo do teu pai Não, Ananina, não Meu dinheiro é o meu dinheiro É o dinheiro do meu pai É o dinheiro do meu pai Isso aqui é, assim A única diferença é que Tem um pouquinho mais dinheiro do que eu Vou ter que deixar de ser patina agora mesmo Tá doida? De ter o destino Quem faz o nosso destino é a gente, pô Essa história é muito bonita pra quem tem grana Pra quem não tem Sei lá Porque a gente tem que aceitar mesmo As condições Vamos falar uma paradinha com você rapidinho Entra, senta aí Eu fiquei pensando naquele lance da fisioterapia Ah, esquece, esquece, esquece Pode parar Eu já coloquei na minha cabeça que eu tenho que me conformar Não existe O óbvio fisioterapeuta de atleta da cidade Ah, tá E o preço E aí, tô dizendo pra vocês que outro, né A Cristiana tá lá Meu amor, não adianta você procurar um fisioterapeuta Que você tá acostumado a ir Porque, assim, o dinheiro que você tá acostumado a ter na sua conta Não é o que eu tô acostumado a ter na minha, né Então foi praticamente isso que ela pensou E falou ali pra ele Só que ele é Ele vai pagar Então aproveita Aproveita que esse é o momento, princesa Ele também deve ser o melhor preço da cidade Aí que você se engana Ele vai te tratar de graça De graça? É, de graça E aí, posso marcar sessões? Ai, gente, eu tô com fome Ah, é o meu blog Vamos comer Vai, vai, vai Vai, vai Dias Dias Depois Combinado Oi, Vitoria e Cris Eu ouvi um papo que vocês tiveram com o Valtério Sobre o lance do desmatamento Eu tô achando bem esquisita essa história Não, eu também tô achando esquisitíssima E depois disso ainda Eu escutei um papo bem estranho do Valtério Com o tal de Luizão Coisa E eu ia gostar dessa situação comigo A gente vai Beijo Beijo, senhora, então depois do almoço eu vou esperar vocês no início das trilhas Tá bom Tá bom? Bom, tchau, fui Bom Já que o casalzinho não vem Vambora Fernão, Fernão, peraí, peraí Quero saber o que tá rolando nesse parque E o Vitor não veio não? Não, ele não quis, ele ficou lá consertando a barraca Ah, e ele tá conseguindo consertar? Tá tentando Ah, entendi Então vambora antes que escureça? Vamos, vamos Não tem graça nenhuma, tá? O que não tem graça nenhuma é esse teu namorinho com o Vitor Por que você namora aquele cara, hein? Ai, porque... Porque ele é lindo, inteligente, maduro, entendeu? Super fruto, sabe? Tá bom ou o que mais? Ô, Bernardo, a gente veio aqui pra fazer o desmatamento Ou pra discutir minha relação, não tem? Pra ver o desmatamento, né, claro Agora aqui não tem graça nenhuma Se eu namoro com esse moleque, não tem Não tá Cala a boca e anda, por favor Tá? Ué, não tem ninguém? Estranho, hein? É Não sei Acho que eu não sou tão inteligente quanto esse namoradinho Essas coisas de entrar no mato, fazer trilha Gente, não tenho coragem Só vou se tiver ali um instrutor Agora falar Ah, a fulana falou que sabe O medo de ficar perdido Com essa fulana que disse que sabe E depois se perde toda Não Se tiver um instrutor ali da região, da área Que realmente conhece, eu até faço Fora isso Tô fora Tchau, tchau Que é tudo de bom, né? Dá pra você parar de ficar com o Vitor? Bom, o Valtteri também te dançou O que te importa se eu vou ou não transar com o Vitor? Me importa que eu não consigo mais parar de pensar em você, caramba Eu não consigo mais beijar outra garota, Cris Não consigo beijar eu Só tenho vontade de você, Cris Só de você É melhor não fazer, mas, cara, senão eu Se não sei o quê Senão eu vou pirar, eu vou Eu vou sair voando, não sei, eu vou me Exatamente Tá bom Ok Então eu nunca mais faço, tá? Tá E esse teu namoro com o Vitor é pra valer? É Era Eu não sei Hoje, depois de hoje, eu não sei de mais nada, sabe? Eu gosto do Vitor, só que Só quando você chega perto de mim Exatamente É a mesma coisa que acontece comigo, Cris, caramba É muito, mas a verdade é que A verdade A verdade é que eu te adoro Te adoro, Cris Te adoro, te adoro, te adoro Eu espero namorando o Vitor Ai, que não, Bernardo, tá doida Bom, acho que eu vou terminar com o Vitor, né? Daí? Pode Eu já fiquei com o menino pra caramba Só que eu Só que eu Eu nunca namorei ninguém Sério? Porque eu vou ser a primeira A primeira E assim, gente Tem Já adiantando assim A parte que a gente vai ter lá no final De dar nota Tem química Eu vejo muita gente falando Ai, casal sem graça Casal sem química Então você não tá sabendo Que tem química Porque tem Tem sim E a última Terminar esse namoro E deixar o meu filho em paz Como é que é, Dona Cis? Acho que eu não entendi direito Não entendeu Seu preço A senhora acha mesmo Que eu sou esse tipo de garota, Dona Cis? Eu não acho nada Eu quero só resolver esse problema E é dinheiro pra terminar com o Bernardo? Eu amo o seu filho, Dona Cis Eu não tô com ele por interesse, não Senhora, você pensa que você me engana Com essa sua carinha de santa? Você nunca pensou uma coisa dessa de mim, Dona Cis? Fico me perguntando o que eu fiz Para a senhora pensar um absurdo desses, né? Me diz Alguma vez eu dei a entender Que eu era esse tipo de gente? Eu fiz alguma coisa Para a senhora achar essa coisa absurda de mim? E precisa fazer alguma coisa? As pessoas estão muito claras Dona Cis Os meus olhinhos estavam brilhando É de amor pelo seu filho Ah, tá bom Além do mais, aquela festa Estava uma chatice, né? E eu não quero uma coisa falsa Daquelas pra minha vida Que, Dona Cis? Até agora eu tentei ser educada Mas já vi que não vai ser possível Então a senhora vai fazer essa proposta Para a sua avó E tem mais O que a senhora tem É ciúmes do seu filho Você devia fazer terapia Ao invés de ficar fazendo Uma proposta indecente dessas Que abenço Para você E a gente termina com esse assunto agora O que ela pode pensar Um negócio desse de mim? E aí? Que bom te encontrar No final tocar Recebi uma proposta irada Ser meu empresário Deu uma noção? Ele vai me lançar Como cantor e compositor Eu vou fazer show Minha música vai tocar na rádio Eu vou... Estou muito feliz Você merece A Karen é assim A cara dela é o quê? Porque Ela já tem dificuldade com ele na escola Porque assim Não vale nada muito a gente Estudar em cima E aí Ele sendo famoso Caso ele fique famoso Entra pra música É mais chifre ainda É mais preocupação ainda Não sei se é saudável Um sentimento desse Se ela deveria continuar Mas é isso que eu observo ali Na reação dela Peraí Você não vai me falar Que a minha mãe aprontou de novo com você Nada Não aprontou nada, Bernardo Uhum Tem certeza? Tenho O que foi? Ficou preocupada Eu tinha um pesadelo horrível Eu sonhei que você Terminava comigo Você fugia E sei lá Era horrível É uma música que o Bernardo fez pra ela Pra me provocar Não, eu nem percebi Que eu tava cantando, tá? Peraí filha O Bernardo fez uma música pra você É isso? Ganhou primeiro lugar No festival do Rocket Olha só Mas que danado Ele nem me contou nada Olha só Meu aluno fazendo Ele tá assinando um contrato Com o empresário Não, não brinca Juro, pai O mesmo empresário Que fez esse festival no Rocket Agora que investiu Na carreira do Bernardo Mole? Olha só Esse menino fazendo sucesso Eu disse Eu disse que esse menino ia longe Então, então Eu tava indo pro colégio E aí ela chegou E pediu desculpa Mas só que aí Como você tava gravando o clipe e tal Não deu tempo pra eu te contar antes Mas eu também fiz o que você queria E que você vai poder voltar pra casa Louder Mas ela te tratou bem Irada, então Vamos pra casa agora Vamos? Não, não, calma Não, antes tem que agradecer a Zuleide A gente passa no escritório Pegando as minhas coisas Aí ó Ah, obrigada a você Você tinha falta dos seus Serviços, né? Eu tinha certeza que você ia ser o funcionário Do mês do Rocket Mas E assim, a mãe dele Do Bernardo Ela fica tentando Oferecer dinheiro Pra Cristiana largar ele Oferecer tudo Né? Céus e mares Pra Cristiana terminar com o filho dela Aquele típica mãe Né? Que quer escolher o relacionamento Pro filho Que era o auge dessas novelas De malhação Principalmente naquela época, né? Hoje em dia Às vezes eu entendo Não é pra passar isso Mas, né? Pelo amor de Deus, né? Que bom que você voltou Que bom Que saudade Que bom que você se tocou E pediu desculpa pra Cris Ela me falou que vocês conversaram de manhã E já tá tudo certo entre vocês, né? Tá Tá sim Bom, vamos esquecer essa história O importante é que o Bernardo tá de volta Ai, que bom Então tá, né? Vamos, bicho Vamos, vamos, vamos Vamos, tá Pode pegar mais mal Olha, pedi pra Nancy fazer um só almoço especial pra você Tomou ele Ai, filho Você mentiu pro Bernardo pra parecer que você tem mais poder sobre ele do que eu, não é? Não Apesar de eu odiar mentira, dona Cícero Eu inventei essa história porque Ao contrário do que a senhora pensa, né? Eu sou uma pessoa do bem Eu só quero o bem do Bernardo Eu amo o seu filho Mas Como eu sei que a senhora não vai acreditar em mim Vamos deixar as coisas como estão, né? Vamos De qualquer maneira, eu quero agradecer a sua atitude E te falar que eu não mudei de ideia em relação a esse namoro e a você Não tem problema Eu já disse Não esperava nada da senhora, dona Cícero Esse é o seu Mesmo, meu filho Eu tô muito feliz de você ter voltado pra casa Eu também, maninho Por isso tem que agradecer a dona Cícero, entendeu? Que ela se tocou e pediu desculpa pra Cris Ó, mãe Ó, você vai ver Daqui a pouco você vai ver o quanto a Cris é do bem Entendeu? Fora que ela é a mulher da minha vida Uou Tô atrasadão Eu não vou comer, mãe Foi mal Vou pro Rocket Você ainda trabalha lá, maninho? Não tô trabalhando lá mais não, minha pirralhinha linda Vou lá só dar uma patinada com a minha gata Bom, licença Queria te pedir desculpas pelo que aconteceu ontem com a Cristiane Essa outra aí Quem te conhece, quem te compra, né? Tentando ensaiar uma... Digamos assim Uma melhora Ser uma pessoa melhor Eu não sei se eu acredito Eu sempre fico atrás Eu fico com o pé atrás Por esses personagens que são ruins A novela inteira e do nada quer ficar bonzinho, né? Eu sempre acho que tá arrumando alguma coisa Até que prova o contrário Eu vou achar isso aí Sabe, aquele lance dela ter que parar no lixo Isso aí foi bem chato, né? Eu acho que a gente devia pegar um pouco mais leve Com esse nosso namoro fake, sabe? Pra evitar que a coitada da Cristiana Faça por isso de novo, sabe? Se meter nessas roubadas Aham, Bia Amor de Bernardo com a Bia? É um namoro de mentira, Nanda Cada um acredita no que quer, né? Tem gente que acredita em beijo técnico Você é mexendo Bernardo que é feliz, sabia? Tem uma namorada falsa Que transa com ele E uma de verdade que não transa Uma completa a outra, assim, né? Dá pra você parar de falar bobagem? Bobeu, eu vejo Que história é essa? Aconteceu uma história muito esquisita Pode ser só a apuração da minha irmã Mas eu... Ah, lá vem O que a Nanda aprontou agora, hein? Vem cá Ela disse que a Bia e o Bernardo Iam transar Hoje me deu até o endereço Cris, você vai cair nessa? Na moral, cara, tua irmã é muito um 71 Não sei, Valentina Acontece que eu fui na casa do Bernardo É ali, Valentina E aí, Cris O que você quer fazer? Você quer entrar lá e vasculhar os quartos? Não sei Eu não tinha nem pensado nisso E agora, o que a gente faz? Eu não posso... Não, não, não Claro que não Você entendeu tudo errado Não é nada disso Você tá pensando, Cris Não viaja, cara O cara brigou com ela Foi embora Ela tinha ela sozinha E ela me ligou pra pegar ela Pra ajudar ela Só isso E você acha que eu sou idiota? Que eu vou acreditar nessa historinha frouxa de você? Ô, Cristiana Cristiana É verdade Pode acreditar, é verdade Você Demorou até, né? Pra ter um barraco Uma confusão, né? Porque assim, relacionamento Ele é Muitas das vezes Não é só amor, né? Tem altos e baixos, né? A gente tem que observar muito bem Pra que lado vai Mas aqui teve barraco Acreditem, pelo amor de Deus Não é isso que você tá pensando, Cris Não é Do mesmo jeito que você acreditou em mim De um teste de gravidez Vem Olha, Cristiana acredita porque é verdade, sabe? O que aconteceu foi que Eu fui pro motel com carinha Só que ele virou mal mané Quando eu não quis transar com ele Me deixou lá sozinha E por sorte o Bernardo me ligou Peraí, o Bernardo te ligou? Ele me falou que você é que ligou pra ele Ele falou? Falou Bom, mas também não importa, né? Quem ligou pra quem? O que importa é que o Bernardo foi me ajudar Porque eu pedi ajuda Foi só isso Não fica assim Tô falando sério Eu acho melhor você ir embora Antes que eu te jogue dentro dessa piscina Nossa Que estressada, não? Bom, olha Eu vou embora Só que assim Eu vim aqui Eu vim tentar te falar a verdade, sabe? Eu fiz a minha parte Só que se você não quer acreditar Eu não posso fazer mais nada Acho que você não tá entendendo Bia, eu não tô brincando não Vou espalhar você ir embora Relaxa, eu tô indo Fica bem, Lu Contou Deixa eu te contar, Bernardo Mas é que Eu não consegui acreditar em uma palavra Dessa história maluca Que vocês inventaram Cris, a gente não inventou história nenhuma Foi o que aconteceu É fato, entendeu? De verdade mesmo Bicho de gravidez Ah, não fui eu que pedi Eu sou virgem É engraçado que Você faz questão que eu acredito Nas suas histórias E você não faz a mínima De acreditar nas minhas, né? Que mundo injusto, né, Cristiana? Quer saber de uma coisa? A partir de hoje A partir de agora Você não vai ter que E assim, vai separar Esse é o momento É aquele textão Que ela tava guardando aqui Vai juntar tudo de ruim Que ele fez E vai jogar na cara dele E vai terminar Porque é assim, né? A gente vai guardando Vai guardando E chega o momento Que a gente quer terminar E a gente fala tudo Que a gente guardou A gente abre assim, ó E vai Joga no vento Não vai ter que acreditar Em nada do que eu falar Sabe por quê? Porque a gente tá terminando Nosso namoro Agora Acabando nosso namoro agora, né? Que bom, porque eu não acredito em você Você não acredita em mim Então não tem como rolar namoro nenhum, né, Cristiana? Ótimo Por mim, ótimo Agora você pode ficar Beijando a sua parceira De quando? Quando você quiser Aliás, vai pro motel descansado, tá? Claro Você também pode achar um otário Que acredite que uma virgem Compra teste de gravidez Né? Tchau Tchau Olha a sombra, hein? Vai caralho Vai caralho Vai caralho Teste de gravidez, que isso? Peraí, teste de gravidez, gente? Você é virgem? Quer que você pediu? Só aqui Você já sei o que eu vou fazer, sabe? Pra... Pra me ocupar mesmo Eu vou estudar, vou me dedicar pra atinação Um trabalho voluntário na Fátia Vai dar tudo certo Isso, tá? Fala, gente Eu precisava muito falar com alguém Fica aí Eu comparei A mancha de nascença da minha irmã Com a mancha que essa Que o Miguel tem aqui na barriga E elas são iguais No mesmo lugar Não acredito Você tá falando sério Eu tô achando que Tô achando que minha irmã é filha desse cara, Bernardo E isso que teu pai não queria falar a verdade, entendeu? Cris, peraí Também a gente precisa fazer exame de DNA Pra ter certeza Não é assim, Cris, para A gente vai pegar tua bolsa Que eu vou pegar Por aquilo que parece Eu acho Eu acho Uma opinião pessoal Que o Fiuk atuou melhor aqui Do que atuou em Força do Querer Que foi uma novela também que ele teve destaque, né? Eu acho que a atuação dele aqui Na Malhação em D É menos pior do que A de A Força do Querer, né? Eu achava do meu carro Eu te pera lá na frente Tá? Deixa Que bom que vocês vieram O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Eu preciso te fazer uma pergunta E eu quero que você me fale a verdade O que foi? A Nanda é filha do Miguel, mãe Eu Tô péssimo, sabia? E eu Vem cá Saco, esse fotógrafo errou, né? Muito estranho, muito estranho Ele parecia super seguro De ter escrito aquele bilhete, sabe? Quem será esse cara, hein? Não sei, Ben Deixa as coisas como estão Se conformar E cumprir a promessa Que a gente fez pra Bia Não fala isso, Cris É Se você quiser Eu termino com a Bia Pra ficar com você Você quer? Eu ia adorar Mas eu não posso fazer isso Eu não posso Segurar essa barra, sabe? De Me sentir responsável De tá separando uma família De tá afastando um pai A gente tentou Não deu Oh, Cris Então, vamos embora pra festa? Não bate mais na porta Não, não Mas vem cá Você tá de pijama Você não vai pra festa, não? Não vou A gente terminou Vocês terminaram Não bate na porta Porque eu nunca vi ele batendo na porta Eu sempre vi ele entrando Vocês viram em algum momento Dessa história aqui De mais de quase 30 minutos Vocês viram ele bater na porta alguma vez Porque eu Não vi Então quer dizer que isso foi uma boa notícia Eu vou te dar outra boa notícia Você acabou de arranjar no par Prazer Eu E a Bia, Bernardo? A Bia vai se ferrar na frente de todo mundo Que eu descobri um lance Que vai acabar com ela Que lance é esse? Eu não aguento mais tomar balde E eu vou ferir na cabeça Vem cá, Cristina É Você confia em mim? Confio Tá bom Você Tá linda Esqueci de te apresentar Essa aqui é a minha nova namorada, Cristiana Que maluquice é essa, Bernardo? A gente tá noivo A gente vai casar e a gente vai ter um filho Opa, aí que tá Acho bem difícil a gente ter um filho Sabe por quê, Bia? Porque a sua gravidez é falsa, né, Bia? Uma tese que a gente descobriu um detalhe que muda tudo, Bia Eu tô grávida do Bernardo Eu vou casar com ele Eu vou ter esse filho Não vai mudar nada Vai sim A não ser que você consiga me explicar Isso aqui Esse aqui foi o teste que você fez E essa embalagem foi a que eu te dei Assim, você consegue perceber alguma diferença nele? Não O que número tese que tinha vendido? Oi, é, meu teste, o que você achou? Eu tava com a Bia Ela roubou da sua pastinha quando você tava indo pro obstetra no táxi Você roubou isso de mim, garota? Foi você que roubou minha primeira ultrassonografia também? Por que você fez isso, tá maluca? Pra fingir que tava grávida e casar com o Bernardo, né, Zulente? Ah, não Vamos embora, gente Não Vai embora mesmo, não volte mais, não Que aí você ir embora é menos confusão, entendeu? Então, ó Um beijo, querida Fique em paz Eu tô falando com você Gente, isso é melhor Você não é só melhor Ó, pelo menos isso Nasceu um pro Walter O que é pra sempre? Depender de mim Vai ser pra sempre, sim Eu Me transformei no meu O cara É melhor, sabe, depois que eu te conheci E vou chegar E abrir isso com você Imagina Eu já tava aí dentro E eu só preciso de um empurrãozinho Pra botar pra fora Atrás de um grande homem Sempre tem uma grande mulher Eu não sei Quando eu vou ser esse grande homem Mas eu sei que atrás de mim tem uma grande mulher Atrás eu não sei Mas do seu lado Vou tá pra sempre Sempre do meu lado Te amo Bom, vamos agora então Ao veredito final dessa história Né? Bom, como eu digo Essa nota aqui que eu dou É a minha nota pessoal Da minha impressão Do que eu achei Se você quiser dar sua nota no comentário Pode dar também O enredo eu acho nota nova Eu acho interessante Foge um pouquinho da Maria Que as outras maestras Estavam vindo, né? Hoje na realidade assim Vamos dar um 8 Tá de bom tamanho Química também teve Poderia ter mais Mas aí 9 Tá de bom tamanho E no final, né? 8,5 Tá bom Né? Então foi Vamos ver aqui A nota foi 9 Mais 8 Mais 9 Mais 8,5 Aí fica assim 8,62 Bom, espero que vocês tenham gostado Dessa história Não se esquece Saindo desse vídeo Vai assistir a outros vídeos No Nada Faz Sentido Um beijo Tchau, tchau So, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma